Fala seus raízes, falar pra vocês, mano, eu tô fazendo a ação do iPhone 11, ó, com 3.500 no Pix, tá bom? O sorteio, rapaziada, vai ser realizado dia 19 do 11, tá bom? Às 8 horas da noite, rapaziada, pela Loteria Federal, beleza? Compre um número, rapaziada, ó, um número por apenas 46 centavos, rapaziada. Compre 40 números, mano, pega essa promoção aqui, ó, 40 números por 10 reais, rapaziada. Cada número vai sair, rapaziada, pra você, por 25 centavos, tá bom? Clica no link da Bill e já vai adquirir seus números, ó. Tem muita gente participando, então vamos que vamos. Clica no link na Bill ou no primeiro comentário fixado pra estar participando, tá? Vamos aqui, vamos ficar com o vídeo, tropa. Vai tomar, aliás, falar que foi no nó, ó. Eu vou deixar pro Marquinhos, ó. Eu vou deixar pro Marquinhos, Marquinhos. Vai deixar Marquinhos ganhar? Vou deixar. Então é isso aí, rapaziada, começando mais um vídeo top no canal. E no vídeo de hoje, mano, é relo premiado, valendo, ó, linha de nylon de 500 jardas, certo, rapaziada? Os carinhas já estão aqui, tudo preparado. Vai ser Carneirinho e Tuiuiu. Esse bicho aí que eu tô ganhando. Eu enloquei aí o Marquinhos. E Marquinhos e o Anderson. Vou deixar o Marquinhos ganhar. Ó, o Marquinhos vai de Tomar House. Deixa o Marquinhos ganhar. Foi o de Tomar House também. E o Carneirinho de raia. Será que o Carneirinho conseguiu subir essa raia? Eu vou ficar... Não, pior que ele consegue, né? E eu vou ficar na chapa. Vai ficar na chapa? Rai fazendo bug, né? Não. Rapaziada, então vai acompanhando, mano. Vai clicando muito no like aí, certo? Porque o vídeo de hoje, rapaziada, vai ser relinho premiado, certo? Então já vai clicando muito no like aí, mano. Vai se inscrever no canal. Tá bom? Vai deixando muito like aí no vídeo, rapaziada. Bora bater uma meta de mil likes no vídeo, beleza? E vamos que vamos. Vai deixando nos comentários, rapaziada, de qual estado que você tá assistindo esse vídeo. Tá bom? Vou deixar aqui as linhas aqui, ó. Os prêmios aqui. Aí, ó. Pega, Marquinhos. Enrola o pedacinho, ó. Todo mundo já tá usando, ó. Cadê a vó? Dentro de tubarão. Linhazinha dentro de tubarão. Essa linha é boa demais. Enrola o pedacinho aí, moleque, pra você ir por réu. Um maravilhoso frustrado. Pega o Anabara e vem. O Ant já tá com a dele ali. Ah, Ant já coloca no alto, Ant. Pega o Anabara e vem. Vai, Guanabara. Então, bora, Marquinhos. Vem. Aqui tem porra, vou parar. Enrola o pedacinho aí, pra você ir por réu e vamo que vamo. O vento parece que tá meio fraco, né, Vila? Parece. Mas tem vento, ó. Vai enrolando aí, vai enrolando. Enrolando aí. Mas é todo dia pra cá, porque tem fogo lá embaixo. Aqui, ó. Todo dia o cara tá soltando com fogo, né? Vai, 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 vai. É o Júnior. Hã? É não. É o Júnior, ele tá... Ele anda naquele carro do lugar. Parece que é o Júnior. É o Júnior. É não, tem mais gente lá dentro? Não, se não pode sair, não. Tô pegando, não dou mais uma. Tá bom, só tá aqui. Tá bom? Tá bom, tá bom. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, tu ir, vai, tu ir. Pera essa. Sim, chapa, viu? Mas já chegou. Chaporou. Chepeiro. Vai, tu ir. É a mesma bosta, tu ir. Chapa. Chapa, vai pegar uma bosta. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou parar pra mim, pegar uma bosta. Então vai, minha tropa. Vai que vamo que vamo. Subiu já, antes? Ele mesmo, ele mesmo. Ele vai estacionar lá. Aqui, ó. Ele vai carretinha. Então vambora. Não vale? Ele busca de carretinha. Tá bom, tá bom, tá bom. Só um tequinho. Pega, pega, pega. Bora tu, moleque. Já enrola teu pedacinho aí. É o Júnior mesmo aqui. Então vamo que vamo. Tá chovendo. Ixi, oxê, carinha. É não. É seu pai que tá pegando fogo ali. Vai. Vai, Carneirinho. Enrola aí um tequinho, Carneirinho. Vamo que vamo, meu parceiro. Ele tá pensando que ia ter esse segundo. É, Carneirinho. Pode ir subindo já. Pode ir subindo já. Que é que vai primeiro aí. O outro tá no alto. Vai ficar lá embaixo. Então é tu e o Marque, né, Ants? É. Então vai. É não, nós vamos. Tá bom, tá bom, Carneirinho. Tá bom, Carneirinho. Só um tequinho. Quebra aí, quebra aí. O outro já enrolou. Não, vai só esse tequinho. Vai, vai, vai. O outro já enrolou já. Ai, meu dente quebrou. Linhazinho tá acabando. E vamos aqui, vamos. Deixar aqui, ó. De ladinho. As linhazinhas. Lá vem o Marquinhos já com a pipa dele no alto. Ih, vamos aqui. Vai pra baixo, Marquinhos. Vai pra baixo, Marquinhos. Vai começar o relo. Vai começar o relo. Rapaziada, o relo é o seguinte, mano. É dupla, por exemplo. É o antes e o Marquinhos, certo? Quem cortar... Quem cortar o outro aí vai tá ganhando. É, já ganha já. É X1. X1 de dupla aí. Tá bom que vamos. Já tô com a rapaziada de rir. Bora que bora. Manda mais linhas. O bichinho de diante tá lá. Manda mais linhas e tá valendo, hein. O que é o irmão? Amanhã. Vamos que vamos, Marquinhos. Dez horas amanhã. Tô com vocês dois aí. Bora ver quem é que vai ganhar. Já? Eu vou é nove horas. Parece que já vai ter rola aqui já, menina. Dá o que tu quiser ir. Mais raposa. É. Tá na linha já. Vou aposar um tubinho de linha. Negóis de linha, cara. Um. Vou aposar mesmo. Aí daqui, cara. Pegou não? Pegou não. Tá ali, pegaram meu cabelo e já era. Então vamos que vamos. Ixi. Ó, o cabelo tá no meio da pipa do dobro. Ai, desci a pipa. Mas desci a pipa não vai cortar. Ai, deu agora pegou na linha. Olha. Repete. Rapaziada, o resto dos caras aí fez bem xoxo. Caiu as pipa aí, não cortou ninguém. Meu Deus do céu. O canelo quebrou a linha. O canelo quebrou a linha. Tá falhado, viado. Tá falhado já. Tá falhado aqui. Ó, o ventelinho. Bora que o vento tá vindo, rapaziada. Aí, tropa. Aí, valendo nailozinho, ó. Branco ou nailozinho roxo. Então vamos que vamos. Aí, rapaziada. Já tá valendo já o elo. E vamos que vamos, tropa. Esse cara já subiu. Vem tão forte. Tá valendo, vai. Tá valendo. Marquinha antes. Eita. Já foi. Marquinha antes. Eita. Já foi. Dá para marcar isso antes. É foda. Eu só largadinha. Já foi. Vai cair lá dentro da cara da mulher, ó. Não vai? Olha, olha. Do lado de fora. Do lado de fora. Olha lá, caiu lá, tropa. Pega a linha ali. Tá no chão, carneirinho. E o antes ganhou o elo, rapaziada. Aí, antes. Ó. Ó. Aí, escolhe aí, ó. Eita, olha, soltando já. Deixa eu ver. Aí. Ganhou a branca. Agora quem é? Agora o elo é de quem? Eu e o carneirinho. Tu e o e o carneirinho. Bora, carneirinho. Deixa eu ir para tu, cara. Bora, bora, bora. Eu vou deixar aqui. O outro deu só uma largada no marquinho. E aí, ó. Agora eu sou só uma largada. Toma a gaxeira. Eu não tenho as vargas aí. Que? Nem senti, tá? Eu viado, não senti não. Então vamos que vamos. Vai, carneirinho. Já sobe o que eu aí. O Thiago ganhou o dele. E vamos que vamos. Carneirinho, vai conseguir pelo menos subir? Ela faz isso que vai. Tá bom. Então bora. Vai lá para baixo, eu vou subir. Vai lá para baixo que eu seguro para tu. Vai. Vai lá para baixo, ó. É. Vai lá. Pode ficar em cima mesmo. Não. Vai, vai lá. Tu vai subir. Tu só subir? Sim. Então vai, Mac. Então vai. E o bicho aqui está com a linha dele. Vai para baixo, vai lá para baixo. Eu vou ficar aqui mesmo. Eu vou ficar lá. Pois é, não dá para ele ficar aqui não. Então ele vai aganchar logo de primeira. Vai para cima, Tuí. É, Tuí. A minha linha aí. Vai para ali, Tuí. Olha. Para o outro lado ali, ó. Carneirinho já está indo lá. Estou segurando aqui para ele. Vai, manda a linha, menina. A linha está em cima. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Está rodando? Está rodando? Está. Olha, ó. Olha, embalou. Ah, estou só para a linha para atrapalhar. Vai, meu parceiro. Vai, meu parceiro. Ele quebrou. Ele já quebrou a linha ali, já. Vamos lá. Bora, Tuí. Tu já está subindo a dele, já. Ele está rodando? Vamos que vamos. Vai, 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 vai. Você que não é suficiente, não. Bora ver, né? Bora, bora. Valeu, valeu, valeu. O Carneirinho colocou no alto e vamos que vamos, hein. Carneirinho e Tuí. Está valendo. Eita. Já foi, Carneirinho? Carneirinho e Tuí. Está valendo. Já foi, Carneirinho? Meu Deus, Carneirinho. Que isso, cara? Ah, rapaz, esses caras são foda, mano. Depois de 30 anos, o Carneirinho tentando colocar no alto, rapaziada. O Carneirinho ainda tomou ela. Rapaz, é porque eu dei linha nova para ele. Rapaziada, então vá acompanhando, beleza? Pega o ganhador. Quem deu? Perdeu o pibes. Maluzinho roxo. Teve sorte. Cortou o cara. É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, mano. Os caras são muito ruins de relo, Marquinhos, vocês. Os caras são muito ruins de relo, rapaz. Muito ruim mesmo. Caiu alto, a tua. Ali no chão, aí. Ali é bem no chão. Deu show do peito. Então bora, Marquinhos. Bora, Marquinhos. Bota no alto, Marquinhos. Tô ligado. Aí vem as duas ainda, olha. Meu, o que é isso, Marquinhos? É isso aí, rapaziada. Clica muito no like, mano. Médio tinha de mil likes para esse vídeo. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Troca. Valeu. Vamos tirar, vamos tirar a relé. Vai, 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 vai. Vai, Marquinhos. Vai, Marquinhos, vai, Marquinhos. Vai, Marquinhos. Ali quebrou. Oh, passada, moleque. Passou, foi teu. Foi, foi. Quebrou? Passou, passou. E você, tá pro chão ele. Eu, tá. Aqui, passou. Vou botar aqui no replay do Plim Plim aqui. Tu vai ver como vai passar de ano. Não, mas quebrou. Olha a topada, moleque. Vem aqui, ó. Pega, vai, vai. É, eu vi isso aqui. A verdade foi essa. Tomou uma passada, não. Tomei, foi pouco. É isso aí, tropa. Mas eu tinha cortado ali, se fosse...